Veja como foi a vitória histórica do Fortaleza sobre o time do Colo Colo. Os principais lances do jogo. Segue no vídeo. Mais anos já se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Noite histórica. Fortaleza vence o Colo Colo e avança às oitavas de final da Libertadores. Em sua primeira participação, o Leão ficou em segundo lugar no grupo F e avançou. O Fortaleza mandou no jogo e não deu chance para o adversário, que precisava ganhar do tricolor. Nos primeiros três jogos, o Fortaleza havia somado apenas três pontos. O clube deu um arrancado vencendo os dois jogos contra o Alianza Lima e empatando com o River. E nesta noite mostrou sua força e venceu a equipe do Colo Colo por 4 a 3. No primeiro tempo, o Fortaleza começou mais concentrado que o Colo Colo e abriu o placar aos três minutos, com o cruzamento de Moisés Romero bateu de cobertura e marcou um golaço. Logo em seguida, Moisés bateu na saída do goleiro e marcou o segundo. Com a partida controlada, o Fortaleza bobeou e Ceballos fez gol contra, 2 a 1. No segundo tempo o Colo Colo partiu pra cima, mas deixava espaço, e novamente Moisés, aos nove minutos, ampliou para o Leão. Logo em seguida Iago Pikachu recebeu de Romero e ampliou, 4 a 1. Mas o time da casa reagiu, mesmo com um a menos, o Colo Colo diminuiu em gol contra de Ceballos. Já no final do jogo, faltando 10 minutos, Leonardo Gil fez o terceiro dos donos da casa, terminando assim 4 a 3 para o Fortaleza. O sorteio pras oitavas está marcado para o dia 27, sexta-feira, em Luque, no Paraguai, a uma hora da tarde. Vão ser dois potes. No primeiro pote são os oito primeiros colocados. No segundo pote serão os segundos colocados. Clubes do mesmo país poderão se enfrentar. E aí rapaziada, o que vocês acharam do jogo? Já deixem aí nos comentários. Vamos lá. E aí Legenda por Sônia Ruberti